Salve, salve, tudo certinho por aí? Espero que sim, Marcelo Oliveira aqui, bem-vindo, bem-vinda no canal PlayAndroid para mais uma edição do Top 5 melhores aplicativos para o seu smartphone Android. Exatamente, uma lista repleta de apps legais hoje que eu trago para você. Já deixa aquele like para fortalecer o vídeo aí, para dar aquele apoio aqui para a gente, a gente precisa muito do seu apoio. Então deixa o like lá para a gente e seja feliz. Beleza, pessoal, vamos começar aqui com o primeiro aplicativo que se chama Tempo de Vida. Olha só, quantos anos você tem? É, né? Já imaginou quantos meses você já viveu nessa sua vida? Quantos dias você já viveu nessa vida? Quantos minutos você já viveu nessa vida? Quantos? Quantos? É difícil responder, né? Mas com esse aplicativo Tempo de Vida você consegue responder. Vou abrir ele aqui. Aqui você coloca a data do seu nascimento. Eu não vou colocar a data do meu nascimento aqui, que eu não quero expor para vocês a minha idade. Não quero expor, tem vergonha. Então vamos lá, vou colocar aqui dia 27 de junho de... Vou colocar aqui 2000, né? Ano 2000. Beleza, no que eu coloquei ali, o aplicativo já calcula aqui a minha idade. Olha lá, 22 anos, quem diria, né? Zero meses e um dia. Aniversário, daqui 364 dias eu faço aniversário. Tempo vivido. Aqui que é legal, né? Quantos meses eu já vivi? Tá dizendo aqui que eu já vivi, nessa data de nascimento que eu coloquei ali, 264 meses, cara. Olha isso. Dias, 8.036 dias vividos. Em horas, isso dá 192.864 horas. Em minutos, dá tudo aquilo ali. Então, esse é um aplicativo bem interessante para você saber quantos meses, quantos dias, quantos minutos você já viveu na sua vida. Curioso, né? Bem curioso. Bom, eu não sei você, mas eu, particularmente, eu sou muito esquecido. Aqui eu tenho várias tarefas para fazer durante o dia aqui. E olha, pessoal, às vezes alguma tarefa passa batida que eu acabo esquecendo. Mas eu estava pesquisando um aplicativo para mim não esquecer mais nenhuma tarefa para esse aplicativo me lembrar das tarefas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Então, eu encontrei esse aplicativo aqui que ele se chama Me Lembrar. Me Lembra, exatamente. Que irmão, né? Me Lembra. Olha só, ele é tudo bonitão. Eu deixei ele aqui no modo escuro, tá certo? O modo escuro dele é você ver aqui nos três pontinhos. E aí você vai em configuração. E aqui ele já tem o tema escuro aqui, tá? Você pode estar trocando aqui. Deixei no tema escuro. Legal, bonitinho. Bom, eu quero adicionar aqui tarefas. Como que eu faço? Eu venho aqui, então, no reloginho, tá? Clico ali no maisinho do reloginho. E aqui, então, eu posso adicionar uma tarefa. Eu posso dar o nome da tarefa. Vou colocar, por exemplo, gravar. Não é gravar. Vamos gravar. Tarefa gravar. Beleza. O que eu mais faço aqui? Posso escolher a cor do íncone aqui. Escolher uma cor verdinha. Esse verdinho aqui. Beleza? Aqui eu posso colocar uma mensagem. Chegou a hora. Hora de gravar. Hora de gravar. Beleza. Aí você coloca o dia, o início, né? A data início do seu dia ali para você fazer a sua gravação. Colocar amanhã. Vinte e nove. Tá ok. Aqui você coloca a hora que você vai gravar. Tá? Vou gravar. Três e cinquenta da manhã. Quem vê, pensa que eu tô gravando três e cinquenta da manhã, né? Aqui você pode ter a opção de notificações. Você pode exibir uma notificação ou tocar um alarme. Tá ok? Tocar o alarme. Ele vai te avisar ali com o som e notificação com notificação. Pim! Notificação. Beleza? Aqui você escolhe da maneira que você quiser. E aqui você clica em cadastrar. Tá? Ele vai cadastrar ali, ó. Vai ficar ali, então, o lembrete. Gravar. Daqui dezenove horas e dois minutos eu vou receber uma notificação para me gravar. Então, esse aplicativinho é para te deixar não esquecer das suas tarefas. Coloque tudo aqui, as suas tarefas do dia a dia que ele vai te lembrar. É o nome dele. Me lembra. Pessoal, quero mostrar um aplicativo agora para tirar fundo de fotos. Bem legal que eu encontrei. E outra, pessoal. Esse aplicativo, ele faz esse trabalho gratuitamente. Bem legal. Creative Cloud. Na Apple Store. Também na Apple Store. Na Play Store. Nossa loja do Android. Tem bastante aplicativos lá, mas eles sempre cobram para tirar o fundo. E outros que tem para tirar o fundo lá, dá um trabalho para você tirar, cara. Você fica meia hora para tirar o fundo da foto. Aqui não. Com um clique você tira o fundo da sua foto. Então, você vem remover o fundo aqui. Outra coisa que eu digo para vocês. Ele trabalha em nuvem. Em Cloud. Esse aplicativo. Sem ocupar espaço do seu armazenamento interno. Você só manda o arquivo para o seu armazenamento interno do seu smartphone se você quiser. Está ok? Caso contrário, ele fique em nuvem. Baneiro. Então, vamos lá. Vamos usar uma foto do meu dispositivo aqui para a gente tirar o fundo, tá, pessoal? Vou escolher aqui. Esta foto aqui, garoto. Vamos clicar sobre ela aqui. Beleza? Eu clico aqui na nuvenzinha aqui embaixo e ele já começa a fazer o processo aqui em cima. Só vou colocar aqui, ó. Ele está fazendo o processo ali da imagem. É só esperar um pouquinho que já, já. Por que esperar um pouquinho? Porque ele vai subir esse arquivo para a nuvem. E lá na nuvem ele vai trabalhar, fazer o preparamento para tirar o fundo da foto. Então, demora um pouquinho aí. Cerca de... Aí, já foi. Já foi. Agora é só clicar em revisar. E pronto. Já tirou o fundo da foto. Olha só como que era antes. É perfeito a tiragem de fundo dessa aqui, pessoal. Olha só. Não tem nenhum detalhe de erro ali. Ele tira perfeitamente. Olha só. Tirou perfeitamente como era antes. Né? Eu acho que ficou legal. É um aplicativo que compensa muito eu trazer aqui para vocês. Porque ele tira perfeitamente o fundo ali atrás. Como vocês podem notar. E é gratuito para você fazer isso aqui. Entendeu? Legal. Aqui eu clico em continuar. Olha só. Já posso salvar essa imagem lá no meu dispositivo. Ou salvar arquivos sincronizados aqui na nuvem. Tá ok? Ou já posso compartilhar aqui também. Salva lá no seu dispositivo e deixa ela guardadinha. É sempre bom ter uma foto sem fundo lá para você estar criando alguma coisa. Então é isso, pessoal. Creative Close. É o nome do app. Um aplicativo que eu trago hoje para vocês é um aplicativo de edição de vídeos. Que eu gostei bastante, cara. Ele é bem comum, bem levinho. E olha. Básico. Mas um básico que é fácil de você mexer. Não tem aquela complicação de botões. Não. Muito fácil editar vídeos no LightCut. Eu vou abrir para vocês e mostrar que é verdade isso que eu estou falando. Eu estava fazendo uma brincadeira. Você pode vir aqui em Spircam, New Project, On Tape Edit. Só que eu vou aqui em New Project para mostrar para vocês. Eu vou pegar um vidinho curto aqui. Deixa eu achar. Aqui encontrei um vídeo curto para a gente gravar. Para a gente mostrar para vocês. Beleza? Neste aqui. Olha só, pessoal. Aqui na minha timeline do aplicativo. Eu tenho aqui o vídeo. Como vocês podem observar. É um vídeo de 11 segundos. Curtinho, curtinho, curtinho. Aqui nós temos algumas partes. Eu posso cortar meu vídeo da maneira que eu quiser ali. Colocar um pedacinho menor. Às vezes você quer colocar um pedacinho dele lá no Instagram. Você pode ter a opção de cortar ali o vídeo. Primeira opção. Você pode aumentar o volume do vídeo em até 200 vezes. É só clicar em Aplicar ali. E você também tem o Speed do vídeo para você aumentar a velocidade do vídeo. Aumentar e diminuir. Você vai ter o ajuste aqui. Outra coisa que você vai ter aqui também. Outra ferramenta. Copiar. Você pode copiar uma parte do vídeo aí. Está colando mais para frente. E Auto Reverse para colocar o vídeo ao contrário. Você pode adicionar uma música também. Já vai entrar outra camada ali na timeline de música. Onde você pode estar adicionando. É só você clicar sobre a camadinha para você estar adicionando a música. Aqui o aplicativo vai te dar algumas músicas recomendadas. Tem algumas categorias aqui que você pode estar escolhendo alguma música aqui para você estar colocando no seu vídeo. Então você tem essa opção também. Filtros. Muita galera procura edição de vídeos com filtros. Aqui você vai ter muitos. Mas muitos filtros mesmo. Pessoal, olha só. São várias categorias de filtros aqui em cima. Olha só. Várias, várias aqui. Para você estar utilizando. Cada categoria dessas. Olha, mano. Tem bastante filtro aqui. E outra. Você pode fazer o ajuste dos filtros aqui embaixo. Você tem o botão de ajuste. Cara, o aplicativinho bem 10. Tem filtros. O que mais nós temos aqui? Tem texto aí. Você pode adicionar texto. Sticker. Enfim. Um aplicativinho bem completo. Para você estar editando seus vídeos aí. E outra. Bem fácil de mexer. Não tem segredo nenhum para você mexer nesse aplicativo aqui. Ah, default aqui em cima. Você escolhe a resolução que você quiser também. 16x9, 4x3, 1x1, 3x4, 9x16. Depende de qual plataforma você vai usar esse vídeo aqui. Então tem tudo o que você precisa no editor de vídeos aqui. Então se você bate cabeça aí com algum aplicativo com dificuldade. Esse aqui você não vai ter dificuldade. Porque ele funciona muito bem. E é bem simples de se mexer. E tem tudo o que você precisa. Eita. Qual o nome mesmo, Marcio? Light Cut. Pixel Leap. É o aplicativo que eu vou trazer agora para você. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês o que esse aplicativo é capaz de fazer. Um aplicativo para melhor... Beber o susto aqui. O aplicativo tem propaganda, tá pessoal? Tem alguns aplicativos aqui desse vídeo, pessoal. Que sempre tem aqueles anúncios, né? Mas hoje a gente tem que conviver com esses anúncios aí. Porque eu anuncio é que paga o aplicativo. Que paga o desenvolvedor. Bom, o aplicativo aqui ele é grátis por 3 dias. Depois você paga 99 por ano. É caro. Só que eu faço o seguinte. Eu fecho aqui. Beleza. Fechei aqui no xizinho. E aqui, ó. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Essa foto aqui que eu coloquei aqui, pessoal. Eu posso utilizar de forma gratuita aqui. Não sei se é 4 ou 5 imagens por dia ou por semana. Uma coisa assim, tá? Olha só. Eu vou clicar aqui na opção aprimorar. Que as outras são pagas. São prós aqui. A opção colorizar, idade, né? E animar. Só colorizar ele vai dar cor às suas imagens. Essa opção também é paga. Animar ele vai fazer sorrisos na sua foto. Idade ele vai te deixar mais jovem, né? Olha lá. Tá vendo? Oxe. Mas a opção aprimorar é aprimorar. Olha só que legal. Esse aprimorar aqui. Vou iniciar aqui, ó. Ele já diz aqui. Ele vai eliminar ruídos através aqui. Tá processando aqui. Leva cerca de 20 segundos para esse processo aqui. Muito bem, pessoal. Processou aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou mostrar para vocês o antes. Olha só. Era assim antes a minha foto. que vocês estão vendo aí na tela. Agora eu vou passando o dedo aqui. Olha só. E lá vai melhorando a imagem. Olha só como que melhora a imagem. Ó. Meia meia. Olha só. Olha como melhorou, pessoal. Deu para notar aí a diferença? A melhoria que aconteceu na minha imagem? Parece mágica, né? Ó. Antes, bem embaçada, né? Como vocês podem ver, está embaçada. As luzes atrapalhando ali. A luz não ficou legal nessa foto. Mas quando eu uso aqui o aplicativo para aprimorar minha foto, fica nesse tom. o que vocês acharam? Legal, né? Depois do processo aqui. Ficou muito nítido mesmo, cara. Muito. Olha a minha camiseta ali, velho. Olha como era a minha camiseta toda desbotada ali, velho. Olha agora quando eu passei ali. Olha como ficou bonito, né? Realçou as cores ali da minha pele também. Então, esse aplicativinho, isso aqui, pessoal, esse aprimoramento aqui, você pode estar fazendo ele gratuitamente aqui no aplicativo. é quatro, cinco por semana que você pode utilizar aqui. Quatro, cinco fotos por semana que você pode aprimorar assim. Uma coisa assim. Aí você pode salvar, compartilhar, né? Do jeito que você quiser aqui a sua foto aí que você aprimorou com o Pixel Lip. Tá certo? Pessoal, vou finalizando o vídeo aqui. Espero, é claro, que você tenha gostado do vídeo de hoje, desse cara louco falando aqui, de algum aplicativo aqui. Espero que tenha chamado a sua atenção. Então, se chamou a atenção algum aplicativo aqui, me fala pra mim lá nos comentários qual aplicativo você mais gostou aqui hoje. Beleza? Se não gostou de nenhum, pode falar também. Se quiser dar opinião pra trazer algum aplicativo aí que você goste, fala lá pra gente. Ah, eu gosto de aplicativo de entretenimento, Marcio. Eu gosto de aplicativo de simulação, de inteligência artificial. Diga pra mim lá o que você gosta que eu vou pesquisar e vou tentar trazer pra vocês. Beleza? Pessoal, até o próximo vídeo que será amanhã às 19h30 da noite. Espero, é claro. Fique com Deus sempre. Valeu!